Estamos de volta, né Nath? Meu Deus, a gente tava empolgada aqui no intervalo, porque a história que a gente vai mostrar pra vocês agora é muito linda, né Nath? Exatamente, olha que legal, vamos conhecer a história inspiradora, o pequeno Davi Martins que nasceu com a genécia... ...quem ficar muito bem informado... ...e mais o skate lhe acolheu mais do que uma atividade pra chamar de sua, né Vitor? Exatamente, e nas redes sociais, a gente vai até espelhar aqui inclusive agora, eu quero mostrar o pequeno Davi, soma aí mais de 16 mil seguidores. Que chique, ele é influencer. Cara, tu tá famoso, olha aí, Davizão, queria até já mostrar ele aqui, tá aqui nos estúdios do Antenados. Vamos mostrar o Davi, olha só como ele tá lindão aqui sentada, hein Davi? Esse camelão! Não, foi difícil já o espaço na agenda dele, né Davi? Agora tu tá famoso, né Davi? É. Agora só faltam vocês me seguirem. Não, vamos seguir aqui, porque aqui, esse aqui não é o nosso Instagram, a gente vai seguir pelo celular. Vamos seguir pelo 2? Hã? Segue pelo 2? É porque a gente não tem acesso a esse aqui. Vamos seguir em todo canto aqui, todo mundo da TV seguindo o Davi. A gente tá mostrando inclusive pro povo aí de casa seguir, mostra de novo o Instagram deles aí, ó. Do Davi. Compartilha a rotina dele, like, pra dar mais o skate. Oi, galera, no meu Instagram, se vocês quiserem saber mesmo, eu falando, é Príncipe Davi Martins. Dê a ver e normal e é tudo junto. Olha, como é desenrolado, viu? Desenrolado. Não pode deixar ele falar aqui sozinho, vamos. E, gente, foi através do skate que a vida do Davi foi transformada, proporcionando a autonomia e liberdade. E ele tá aqui no estúdio com a mãe dele, a Marina Castro, pra gente conhecer melhor a história. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Só motivo de orgulho, Davi, né? Com certeza. É. Demais. Pois é. Davi, seja bem-vindo também ao Tenados. Boa tarde, né? Depois da sua apresentação. Boa tarde. Tá à vontade, né, Davi? Relaxado. Já tá participando de muitos programas, então, né, Davi? Tá chique? Davi, a gente tava até te perguntando aqui como foi que surgiu a tua paixão pelo esporte. Eu queria saber, claro, da tua mãe também. Como é que surgiu a tua paixão pelo skate? A paixão, ela surgiu do nada. Do nada, minha mente criou uma mensagem dizendo, vai andar de skate, que você vai andar de skate. Foi assim, mãe? Foi. Foi desse jeito. E aí, ele tinha quantos anos? Três. Três aninhos. Ele tinha três aninhos. Aí, o skate, ele não era desse jeito aqui. Ele era totalmente diferente. Ele era iniciante. Ele não tinha... E você é profissional? É. A gente não é iniciante mais hoje. É, não sou mais iniciante. Já tem carreira. Eu deixo uma rampa lá, retona. Meu Deus. Sem medo? Você não tem medo? Sem medo. Já caiu muito? A pa... Cai faz parte. Lá teve uma queda que doeu que só. Faz parte, né, Davi? Cai. Faz. Levanta, sacode a poeira e tenta de novo. E aí, Marina, na hora que você viu a ideia, você já foi em busca? Como é que você aceitou essa ideia dele? Não, eu não aceitava. Eu não queria, de jeito nenhum. A minha mãe, ela era uma mãe muito... Que quis sempre, sempre me proteger de tudo que acontecia. Ela sempre quis me proteger. É mãe, né, Davi? Sempre. Toda manhã é desse jeito. Mas eu tinha um certo cuidado com ele. Eu tinha muito medo dele cair e se machucar. Não tem mais diferente que essa. Quando ele pegou o skate, a primeira vez, eu disse... Davi, desce daí! Desce daí, Davi! Tu é doido? E aí, ele começou... Não, mamãe. Eu não vou cair. Não se preocupe. E começou a andar em casa. Com o tempo, ele começou a me pedir pra ir. Mamãe, eu quero ir pra uma pista de skate. Ou, Davi, não dá certo. Não. Você vai cair. Você vai se machucar. Mamãe, não deixa. Aquela tampa é muito alta. Não, mãe. Eu não vou cair. E ele começou na insistência. Eu dizia, não, Davi, não teima, não. Só que eu comecei a perceber que dentro de casa, ele usava o skate pra se locomover. Ó, mãe, senhor. Né? E ele começou a criar uma certa habilidade. Ele foi melhorando, ele começou a andar no skate. Sozinho treinando ali. Sozinho, dentro de casa. Ele começou a andar no skate deitado. Uhum. Ele vinha deitado, andava deitado. E eu fui percebendo que ele começou a sentar. Que isso? Criou mais uma agilidade. E aí criou mais uma habilidade. Foi indo e eu disse, Davi. E ele começou a usar o skate, de fato, pras necessidades dele dentro de casa. Ah, sim. Ele usava o skate pra se locomover, pra tudo. Pra ir pegar água, pra ir pro banheiro, pra subir na cama. Foi criando mais autonomia. Não. Foi criando mais autonomia. E ele começou a sentir uma paixão pelo esporte. Ah. E começou a me questionar. Mamãe, por que a senhora não leva? Começou a ficar zangado, fazia birra. É, Davi. Querendo ir pra pista. Até que um dia eu disse, Davi, eu vou levar. Você quer ir? Nesse dia foi uma alegria imensa. E quando eu olhei, quando eu olhei o Davi, eu pensei que ele ainda tava se ajeitando. Ele desceu uma rampa em barra. Meu Deus. Davi. E eu gritei, pai, o Davi vai cair. Ele, não. Olha aí, ó. Não é essa reta aí que eu desço. É uma... Que é mais e mais reta. É a reta. Ela tem um impactozão. O Davi teve muita dificuldade com essa reta. Não. Se fosse uma deslizadazinha, descia de boa. Tem uma pista que elas embaixo... Olha, ó. O impactozinho aí. Ela embaixo. Ela tem um certo declínio. Então, essas pistas reta, pra ele, é fácil. No caso, desce da Piticabana, ele quebrou o tabu. Semana passada, ele tinha muito medo. Ele descia com o professor. Muito medo. E aí, ele disse, mãe, hoje, quinta-feira passada, hoje eu vou descer essa pista. Eu tô sentindo que eu já destravei da minha mente. Hoje eu vou conseguir. Ah! E eu consegui mesmo. E esse dia, ele vibrou. E como é que foi, Davi? Eu acredito que vocês têm a imagem dele aí vibrando, gritando. Ele, mãe, eu consegui. Eu desci. Meu Deus. Foi muito lindo. Foi muito emocionante. Eu chorei até. Ah, meu Deus. E como foi com a preparação, Davi? Ele tinha muito medo dessa rampa. Muito. E ele só descia com o professor, o James Pivas. Segurando ele. Ele vinha, eu já me segurava. Ah, chegou só no drop. E aí, quando foi que tu sentiu que tu tava pronto, Davi? Ah, pai. Eu me senti do nada, pronto. Mesmo que aconteceu na hora que eu falei que eu tava aqui, eu quis, que minha mente teve a ideia de eu andar de skate. Sim. Então, na hora que eu falei isso. Então, aconteceu do nada. Minha mente disse que era pra me descer que eu ia conseguir, que eu não ia cair, não ia acontecer nada. Realmente muito boa, viu, Davi? Tá muito focado no que tu quer. Ele veio dizendo, mamãe, hoje minha mente destravou. Eu tô sentindo o que aconteceu naquela rampa. Olha só. Rapaz, sua mente vai te levar longe, hein, Davi. Inclusive... Olha. Ó, que legal. Inclusive, Davi tá querendo aí disputar um campeonato. Que campeonato que é esse, Davi? É um campeonato brasileiro que vai ser lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Norte. Do Norte. Enganei, me desculpe. Na cidade de... Natal. De Natal. Nos dias 13 e 15, né? 13 e 15. E aí, você tá levantando uma maquinha, né? Será? De 13 a 15. 13, 14 e 15. Pronto. E aí, a gente teve uma ideia de fazer uma vaquinha, porque as despesas são muito grandes. Sim. É uma viagem longa. A gente tem que ir pelo dia 9, porque a gente tem que se hospedar e ele tem que treinar antes também do campeonato. E a gente fez uma vaquinha pra tá arrecadando dinheiro. Sim. Pra tá ajudando ele nessa viagem. Vamos colocar a vaquinha na tela, então? Vamos espelhar aqui na tela, gente? Pra você de casa ajudar. Vai, espelha. Espelha. Tá aí, ó. Essa vaquinha, o link, tá na bio do perfil do Davi. Já tem que continuar a gente já. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Olha. Você arrecadou quase um salário mínimo. Olha aí, ó. A meta, gente, é 7 mil. Bora bater essa meta, pelo amor de Deus. Bora doar. Já tem que bater essa meta. Pera aí, Davi. Por favor, galera. Por favor, galera. Por favor. Você pode ajudar usando essa chave e aqui tem a descrição, né? Quando a vaquinha encerra, que é no próximo dia 10 de dezembro. E também o motivo da vaquinha, como o Davi e a mãe dele explicou, que é o sonho dele de participar do Campeonato Brasileiro de Skate, que vai ocorrer no Rio Grande do Norte, nos dias 13 e 15 de dezembro. Dá tempo de ajudar, hein, pessoal? Dá tempo. Que tá na Bill, que vai redirecionar pra vaquinha, que ajude o Davi no campeonato. E vai dar certo, viu? Vai dar certo. Vai dar certo. Estamos aqui na torcida. E quando voltar... Tem 1.067. Tem 1.067. Vai dar certo com valor. Olha. 15% já. E vocês começaram quando, vaquinha? Começamos dia 19. Olha, tem só 2 dias de arrecadão. Só 2 dias? E já arrecadou isso tudo. Então... Dá 30 dias ainda. Nossa! Vai dar muito certo. Vai. Vai. Vai pegar ele. Você vai. Já tá certo. Já tá certo. Bora patrocinar aqui, Davi. Vai ser muito mais do que era pra tecido. E eu perguntei pra ele, Davi. Vai ser uns 11 mil, uns 30 mil por aí. Com certeza. Davi tem uma inspiração, uma imaginação, hein, Davi? Eu acho muito bacana esse otimismo dele. E eu perguntei pra ele, Davi, você quer ir pra... 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 Pro campeonato brasileiro. Mamãe, quero. Por que, Davi? Se você quiser, mamãe, vai correr atrás. Mamãe, vai mobilizar as pessoas. Vamos fazer uma vaquinha. Vamos pedir aos amigos, né? E ele disse, mamãe, eu quero. Por que, Davi, que você quer? Mamãe, porque eu gosto de aventura. Eu quero me aventurar. Eu quero conhecer pistas novas. Eu quero conhecer os campeonatos. Eu quero participar. E eu disse... E qual é o seu objetivo, Davi? Ele, mamãe... Deixa eu falar. Fala. Fala, Davi. Eu quero falar. Eu quero me tornar um skatista profissional e participar de uma Paralimpídea e ganhar ela. Nossa. E você vai, meu amor. E você vai. Claro que vai. Você vai conseguir. Estaremos aqui novamente. A sua mente. A sua mente é o seu guia. E ela está muito forte. E está te abrindo cada vez mais caminhos. Porque toda vez que a sua mente te diz uma mensagem, ela está certa. Você já conseguiu. Você já está preparado. Já está mais que preparado. Cara, eu te adorei, Davi. De verdade, cara. Eu amei te conhecer. Eu estava falando nos bastidores, Davi, e para a mãe também, que vocês precisam visitar. A pista nova aqui da Vila da Paz. Vamos lá. Que é a maior de Terezinha. Um recado aí para o pessoal da FEPISC, Thiago, da Federação de Skate, daqui da Vila. Vamos levar ele lá depois. Porque a gente foi conhecer a pista. A gente mostrou para a Terezinha. Falta você conhecer lá. Vamos lá. Para o professor James Pivas. Chama o professor James Pivas para conhecer a pista. O senhor já viu lá? Eu fiz a matéria lá. Ele foi lá. Ah, então a minha pergunta é. Lá tem uma reta igual a da Puticabana? Tem. Ela é enorme. Tem uma retona. Tem várias ladeiras. É bem legal a pista lá. Inclusive, não sei se dá tempo para o pessoal resgatar algumas imagens aí. É legal. É da nova pista de skate, né? É muito bonita. Mas se você der a moral para a gente, viu, famoso? Se der a moral para a gente, lá no antenado do perfil, lá tem lá uma matéria. Lá pode se mudar o link para a sua mãe depois que você vê. A pista é linda, Davi. É enorme, viu, mãe? A pista e tudo mais. E novinha. E novinha. É uma das mais novas de Terezinha, né? Não teve inauguração oficial, né? Porque a política local tampouco não é assim, né? Mas a galera já está usando, né? Na verdade, já há muito tempo. A comunidade de skate já está utilizando e tudo mais. Então, é realmente uma oportunidade para você ir lá, viu, garotão? Vamos lá, né, Davi? Eu vou levar o Davi para conhecer. Não, a reta, ela é igual a da Puticabana? É maior. Maior? Muito maior. Muito maior? A gente vai conhecer. Vou te falar. Ah, por isso eu quero nem saber. Ei, Davi, fala um pouquinho assim do... Como é que é a tua estratégia de treinar? Ah, como é que tu vai... O que ainda falta tu aprender que tu está se almejando que atualmente vai te dizer? Porque é um campeonato, né? Então, como é que está a tua preparação aí para o campeonato, bichão? É, como é que está a sua preparação? Rapaz, tem um amigo meu lá da pista que ele está me ensinando. Ele está me ensinando um monte de manobras. Eita, qual é que tu acha que tu faz melhor assim? O que é que tu acha que está indo muito bem agora? Rapaz... Que é o teu forte no momento? Tem várias, ó. Ai, tem várias. Mas como é que ir lá para o campeonato? Tem que levar uma manobra específica? Tem. Como é que funciona? Como que é? Rapaz, tem uma manobra que se eu mandar ela, vai quebrar todo mundo. Ah, eu não sabia! Se eu mandar essa manobra... Ai, eu quero essa manobra! Como é o nome dessa manobra? Como é que ela é? Você lembra? A pessoa vai descer a reta, aí ela vai empurrar, vai remar, aí ela vai subir a fanbox, que é o nome da rampa de lá, aí vai descer. Aí tem uma lá que é torta, aí ela vai subir bem altão, aí vai voltar... Caramba! Vai fazer tipo um half-cap, virando assim. Mas só que vai deixar chegar bem mais embaixo e em vez de ser assim, assim. Ao invés de ser a esquerda e a direita. E a mãe aprende junto, né? Estou tentando aprender todas essas manobras, porque a difícil é a pronúncia e eles sabem. Mas só que eu me esqueci de falar uma coisa. Quando a pessoa foi de ré, ré lá na pista é chamada de fake. Ah, nossa! Isso eu já ensinei pra minha mãe. É, chamada de fake. Mãe, eu vou voltar de fake. Eu fake, ela vem assim de ré. Eu vou voltar de fake. Ai, que legal! Eu já queria também aqui aproveitar a oportunidade pra pedir a nossas autoridades, os nossos governantes, ao governador Rafael, ao nosso prefeito futuro, prefeito Silvio Mendes, da nossa capital, pra que olhe pra essas pistas de skate. Porque as pistas, elas são muito quentes. O nosso clima, ela não favorece muito. Deixei de levar o Davi por várias vezes, né? Pra treinar na Puticabana, até mesmo lá no Parque da Cidadania, por conta do clima, do calor. O Davi se queima muito no chão, ele se queima, queima aqui, queima os bracinhos. Queima o rostinho, ele tem o emojioma. Sim. E assim, eu peço aqui, não é em nome de Marina, nem de Davi, mas é em nome de todas as mamães, de todos os atletas, de todas essas crianças, que almejam um futuro brilhante, que vem buscando se profissionalizar mais cada vez no skate, né? Que os governantes olhem, que cubra pelo menos uma pista, ou que seja da Puticabana, ou que seja do Parque da Cidadania, porque já vai ajudar bastante essas crianças. E as mães também, né? Que ficam ali, é auxiliano, fica ali no sol quente. Isso já ajudaria bastante. E inclusão, né? Seria uma oportunidade também para estar facilitando também para o Davi, né? Porque... Com certeza. Exatamente. Dona Marina, inclusive, nessa pauta, nessa nova pista de skate, o que a gente pôde observar junto à comunidade skatista é que o efeito Olimpíadas, não é efeito Raíssa Leal, está trazendo uma juventude muito forte para a prática de skate. O Davi é um exemplo disso, né? Com certeza. Então, a gente lá, fazendo essa matéria, pôde observar muitas crianças, muito jovens, né? Iniciando na prática de skate. Eu, pelo menos, tive essa minha fase, né? Assistindo lá, né? Vendo produções sobre skate, né? Então, todo jovem tem um pouco essa fase de skatista e tudo mais, mas... Eu fiz, inclusive, peguei uma mordida de caixa. Eu andava de skate. Olha só. Olha. Eu andava de skate. Eu andava bastante quando eu tinha a idade do Davi, 8 a 9 anos. Nem acredito nisso. Até que, um belo dia, eu peguei uma mordida de cachorro e pronto. Não quis mais. Agora você vai aprender de novo. Vou aprender de novo. Vai. É que vai levar, né, Davi? É. O irmão dele também, o irmão dele mais velho, tinha um skate. Mas só que, como eu falei, o skate não era esse aqui. Sim. Ele já era profissional. O Davi usou o skate do irmão, lá no quintal jogado, para começar dentro de casa. Eu usei por uns 13, 11 dias. Aí, depois disso, minha mãe... Minha mãe e meu pai. Foi os dois. Me levaram para a Poticabana. Aí, eu conheci pela primeira vez. Tinha muito mais gente do que deveria. Ó. É sério. Tinha muita gente. E você ficou animado? Ó, não. Quando ele viu a galera... Eu não queria nem saber de conversa. Só queria andar. É isso aí. Pois, Davi, já que você não quer saber de conversa, só quer andar. Eu vou te propor um desafio. Quase? Eu quero que você faça alguma manobra, algo demonstrativo aqui na nossa pista do antenado. A pista não te aderece, né? Mas aqui você fica à vontade de ir para você, viu? Tá bem? A gente vai afastar aqui para você. Vamos lá no jeito da produção, então? Vamos colocar... Vamos lá no jeito da produção, então? Vamos colocar... Vamos lá para cá, Marisa. Vamos lá para cá. Pode descer para cá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. É água que tem aí dentro? É água. Não é café não. Dá um... Dá um... Cara, de verdade, eu meio te conhecer, Davi. Tu é incrível, velho. Não, que figura. A gente vai sair daqui para deixar ele à vontade, então? Como é que a gente faz? Fica aqui no cantinho pronto. Não, só ficar aí. Pode ficar em qualquer lugar. Para mim não tem problema. Qual é que eu vou falar, rapaz? O homem é bom mesmo, viu? O homem é bom. Então, Simbora, com vocês. Dá a visão aqui. Nossa atleta. Olha, ó. Ah, porque é fria, né? Parece que eu tô andando em uma moto. Parece que a moto tá botando é força. A gente vai melhorar, Davi. A gente tem que ter uma pista de skate. Não tem como. Tem que ter um skate. Ali, ó. Tipo uma pista ali, aquela. Sim, aquela ali. Você desceu tranquilo. Chega bem, né? Eu vi. Eu vi se a câmera foi bater lá. Olha a habilidade. Mas tá mostrando a habilidade dele. Davi, foi difícil conseguir fazer essas manobras, Davi. Eu vou tentar fazer uma. Vai. Gostei, Davi. Muito legal. Pois a visão vai dar certo. Você vai estar no campeonato, viu? A vaquinha vai dar certo, mãe. Vai sim. Vai dar certo. Obrigada. Eu fui só gostar disso aqui. Gostou? O barulho é muito legal. Parece que é uma... Olha aí. Olha aí. Davi, obrigado, viu? Obrigado, mãe. Obrigada. Obrigada. Eu gostei. Eu amei essa pista aqui. Que linda mesmo. Quero contar pra ela mais vezes.